Olá pessoas, eu sou o Ubidogs, que é o Nerd A, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, senhoras e senhores, lhes trago o conteúdo bônus, o que vende adicional na versão mais cara de Horizon Forbidden West, na versão digital. É isso aí, tanques centros que eu já boto. Pois bem, então, senhoras e senhores, estou aqui hoje com a versão Deluxe Edition, acredito que seja esse o nome da edição aí. A edição digital que está aí no preço de R$ 399, bem carinha mesmo. E ele vem aqui algumas coisinhas extras, né, esse vídeo vai ser mesmo para mostrar para os senhores o que vem. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, né, mostrando aí o que vem no bônus mesmo, no conteúdo bônus, que é esse aqui que a gente está explorando aqui, nesse momento, né. E depois a gente vai direto aqui para o jogo mostrar o que exatamente vem dentro do game, beleza? Então, beleza. De começo aqui, então, a gente já tem três opções, né, de interações aqui. Artbook é exatamente isso que vocês estão pensando, é um artbook. Oh, meu Deus, não indica, Robidog sim, é um artbook. Ele aqui vai mostrando, então, cenas, né, de concepções artísticas, né, não necessariamente o que foi para o final do jogo, mas ali o que o pessoal teria de ideia para determinada ação, para determinada, que nem aqui a tribo, né, para marcas da guerra, que é onde teve a grande batalha, o Ash Proibido. De fato, é um pensamento que é muito importante na produção de jogos, né, que é um esboço de como eles imaginam que vai ser criado ali, né. Então, por exemplo, isso aqui são pastas, né, por assim dizer. Então, a gente tem aqui essas pastinhas onde a gente entra e vai vendo ali as concepções artísticas das máquinas. Aí tem de todas as máquinas aqui, pelo menos todas não, mas vocês entenderam, né. E aí do Ash Proibido, visões ali de como eles acharam que poderia ser o jogo. São bem interessantes mesmo, é bem bacana. Infelizmente não dá para tirar print aqui, né, do jogo, né, desse momento, mas nada impede aí de tirar print da tela, né, ou sei lá, não falei nada não. Não falei nada não. Vamos voltar primeiro no principal aqui. Esse aqui é o artbook. Aqui embaixo a gente tem o comic book, é um quadrinho, né, que a guerrilla fez para contar histórias aí da Eloy junto com aquela caçadora card amiga dela. É Thalia? Thalia? Eu não sei. Esse quadrinho aqui, ele é até que bem feito, né, ele é bem bonitinho e tals ali. Ele tem bastante cenas interessantíssimas. Ele expande mais ainda o universo de Forbido West, né, mais ainda o universo de Zero Dawn Thalia. Não, Thalia não. Como é que é o nome? Thalana. Thalana? Eu esqueci como a Eloy pronuncia. Ela tá no Forbido West, tá? Eu já fiz uma missãozinha com ela. Ela é de uma sidequest do Zero Dawn e aqui tem também sidequest dela. É bem interessante. Ela é um excelente personagem, realmente muito boa. É uma caçadora card aí e é bem bacana as quests com ela. E aqui a gente tem... deixa eu tirar aqui. Karma. Aqui a gente tem um menuzinho também de sessões, né, a gente pode ir passando aqui página por página. E como é de se imaginar, não é exatamente muito bacana de se ler não, cara. Você ler um quadrinho aqui no... Carvalho. Você ler um quadrinho aqui na tela da sua TV, na tela do seu monitor aí, no seu videogame, não é exatamente tão divertido quanto ler um quadrinho nas mãos, né. Ele vai aparecendo ali, os diálogos, obviamente, está tudo em português, é o mínimo, né. E aí aqui você vai lendo. É até que bem comprido. Ele é bem grande até, você tem bastante coisa aqui que vai expandindo. E tem umas artes bem, bem legais. Mas olha isso, cara. Olha que legal. Pera aí. Pera lá, calma lá. Olha que legal. Olha que bonito. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Muito legal mesmo. Muito bacana. Você tá doido. Nossa última opção aqui, então, é a soundtrack do jogo, né. A soundtrack é exatamente isso que vocês estão imaginando, né. O som do jogo ali. Eu não vou deixar reproduzindo aqui por motivos de direitos autorais. Então, só pra mostrar um pouquinho aqui da dashboard de como ela é. É bem interessante. Você tem bastante música aqui. Não vai tá tocando de fundo, né. Porque eu tenho medo de direitos autorais, de copyright, essas coisas. Então é isso. É soundtrack. Beleza? soundtrack. É nóis. Bora pro jogo. Pois bem, então, senhoras e senhores. Já estamos aqui no jogo. Estou aqui em Sonora. Se eu não me engano, é esse o nome aqui da cidade onde a gente está. Aqui do lado do baú, onde a gente consegue pegar aqui os equipamentos. Eles aparecem no baú do jogo. Como padrão, né. Tudo quanto é jogo aí que você pega pré-venda. Normalmente tem sempre um lootzinho aí pra você coletar esses recursos, né. Aqui não é diferente. Eu estou pegando aqui no baú de Sonora aqui. Caso você queira no mapa, fica aqui. Tem um baúzinho em várias outras videojões do jogo. Estou aqui em Sonora pra... Sei lá. Por que fim? E é isso aí. A verdade é que Triângulo, então, a gente já tem acesso às recompensas, né. Lembrando que o baú guarda absolutamente tudo que você pegou no jogo que você não tinha espaço na mochila. Então, usando a minha coalinha aqui de referência, eu vou mostrar aqui pelos itens aí de acordo que vai aparecendo aí na imagem de fundo também, né. Então, a gente tem dois trajes especiais. O Brutamonte Elite Carja e o Trovejante Elite Nora. Então, o Brutamonte Elite Carja, ele está aqui, né, nos meus trajes que eu já resgatei. Que é esse daqui. Bem interessante. Ele dá uma defesa alta ali pro começo do jogo, né, de nível 16. Vai lembrar que a maioria desses itens aqui de edições especiais, eles te ajudam muito no começo, tá, pessoal. Mas nada disso aqui vai ser absurdamente roubado ali pro decorrer ali do game, né. Eles são mais itens ali que te ajudam muito no começo, mas depois você vai pegando muita coisa melhor, né. Então, o Brutamonte Elite Carja ali dá mais um de dano corpo a corpo, mais um de ataque poderoso e mais um de ataque crítico. Junto ali com o padrão, dois espacinhos pra modificações, né. Os espaços pra tecidos, que o jogo chama. Aqui indo pro inventário, né, onde a gente pega os recursos, a gente tem um outro traje aqui, que é o da Nora Trovejante de Elite. Muito bom também. Eu tô pra resgatar ele, ainda não peguei. Por que que eu não peguei? Só segurar aqui, guardar. Não, esse aqui é do meu inventário, eu tô viajando. Não, esse aqui é o que eu já tô no meu inventário. Inclusive, tá até com tecido ali, pô, tô viajando. Isso aqui é do depósito, então. Beleza, aí do depósito, ó, apertar X ali embaixo, vocês tão vendo, ó, pegar. Aí ele vai direto pro seu inventário pessoal. Bom, aqui já tá no meu inventário pessoal, eu já peguei aqui, já até fiz upgrade ali no Nora Trovejante de Elite. Ele é muito bom, cara, essa resistência e a dano de fogo aí. No começo do jogo ajuda muito, cara, coisas que são resistentes a fogo. Mas como vocês tão vendo, eu já tô até com outro traje, né, já tô com o Sentinela Nora, que melhora também o dano de fogo, resistência a dano de fogo, dá resistência a dano elétrico. Então, é bem interessante mesmo. É coisa que te ajuda mais no começo, né, cara. Vocês vão perceber aqui que não tem nada que seja muito roubado. Pras armas, então, a gente tem duas armas aqui. Um arco curto de Brutamonticardia e um estilingue Trovejante no Nora, que é, nossa, é absurdo de bom, cara. Sem brincadeira nenhuma, não. Então, aqui, eles aparecem, então, em armas. E aqui a gente tem, eu já falo do cajado aqui, a gente tem esse arco curto, Brutamonticardia, que é um arco que atira flecha normal, flecha com dano vacerante e dano físico, não tem muito segredo. É um arco a mais, então é bem interessante. Você pode upar ele, mas, lembrando, ele fica melhor com o tempo aí, você vai encontrando coisas melhores. E aqui a gente tem um estilingue Trovejante Nora, que é fundamental no começo, cara. Como eu falei, dano de explosão aqui é bem forte. Esse estilingue aqui, Trovejante, no começo, cara, é absurdo. Ainda mais com uma bobina ali, que eu coloquei bobina de dano de explosão, fica muito forte. Ele tem dano na curta distância. Eu já fiz até um upgrade aqui, que eu vou explicar no videozinho de dicas, que é aquele upgrade que tá aparecendo ali embaixo, que quem já tá jogando Form of the West sabe dos upgrades que ficam aparecendo ali no canto superior, no canto inferior direito. Mas se você não sabe, fica esperto que amanhã tem um vídeo explicando essas mecânicas novas aqui do jogo, beleza? Então se inscreve no canal aí, que é nóis. A gente também tem pacote de munições aqui, né? Pacote de coisas simples aqui, não vou mentir não, cara. Tem coisinhas aqui úteis, mas é, cara, é tipo duas, três armadilhas, kitzinho de viagem rápida. Pra quem não sabe, nunca jogou Horizon, o kit de viagem rápida funciona da seguinte forma. A gente tem aqui uma fogueira. Cadê? Aliás, tem aquela fogueira ali. Se eu chegar naquela fogueira e apertar círculo, eu consigo fazer uma viagem rápida aqui de graça, pra qualquer momento, pra qualquer local aqui do jogo que tenha fogueira, né? Por isso que o jogo tem inúmeras fogueiras, por isso que o jogo tem uma caralhada de fogueira aqui, é justamente pra isso, ó. Porque eu vou fazer o festival pra cá, pra cá, só pode ir onde tá acesa, né? Então pra cá, pra cá, e é isso aí. Se eu não tiver aqui em contato com a fogueira maior, aqui, essa montanhazinha de lenha, se eu tiver, por exemplo, aqui e quiser fazer essa mesma viagem rápida, eu vou poder fazer essa viagem rápida pra qualquer um desses locais aqui que a gente tava mostrando. Demora pra renderizar sempre por causa do PS4 FET, imagino eu. De certo, isso aqui no PS5 deve ser instantâneo, né? Mas aqui, ó, apertando ali do R2, eu tenho ali o pacote de viagem rápida, que consome um sempre que eu faço essa ação aqui. Então, ele te dá aqui 10 desses pacotes de viagem rápida. Eles são baratos também, então, sabe, não acho que seja ali o principal ali, comparado com as armas ali também, com o resto das coisinhas. É bem nítido que não é tão interessante, né? A gente tem também aqui peças de ataque. Essas peças de ataque aqui é do minigame que tem aqui no jogo, que é meio que se fosse um xadrez aqui. O jogo meio que tentou fazer um guente aqui do jogo, tá ligado? Acho que o pessoal viu que guente deu muito certo, afinal de contas, a gente já tá indo aí pra 2022 com mais um jogo do universo guente, não é do universo The Witcher, é o do universo guente, anunciado aí pela CD. Então, a gente pode ver que deu certo, né, esse lance aí de fazer um minigame realmente bem estruturado pro game. E aqui é isso, são peças de ataque aí pro seu tabuleiro, pro seu baralho, né, por assim dizer. Ele é um jogo bem interessante, se vocês quiserem, futuramente eu posso fazer um vídeo explicando esse modo, esse jogo, né, ele não é tão fundamental ali pra entender todo o universo The Witcher, mas é realmente bem bacana eles terem isso acrescentado aqui, né, isso é bem bacana mesmo. E aqui você tem um coisinhas a mais aí pra você ir carregando aí, sempre ir usando, né. É legal, é legal. Não vou falar que não é legal, porque é legal, sempre mais conteúdo é sempre mais legal. E como último benefício aqui pro jogo, a gente também tem aqui algumas pinturas faciais novas e poses novas também, né. Tô deixando aqui a Eloy num momento bacana aqui pra poder tirar uma foto. Deixa eu mudar a posição do sol aqui, só pra pegar o sol mais de frente. Olha, rapaz, Eloy, você tá lindíssima nessa foto aqui, nesse ângulo. Tá de parabéns, Eloy, você tá muito maravilhosa nesse jogo. Já que já não era incrivelmente bonita antes, mas você me entendeu, né, queridíssimo Eloy. Vamos ver aqui em pintura facial. Eu tenho aqui o batedor Nora, né. Tem várias pinturinhas aqui, mas eu confesso que pintura facial aqui no jogo você vai pegando tanta, com o passar do tempo, mas tanta, que nem vai fazendo tanta diferença, cara. Vou te falar bem a verdade. Algumas poucas aqui são desse pacote. Eu confesso pros senhores que eu não sei, porque não tá discriminado aqui. Deve até estar discriminado em algum FAQ da Sony em algum lugar. Mas, vou te falar bem a verdade, não faz tanta diferença, não. Ela faz bastante diferença, essas pinturas faciais aqui, quando você quer ver o jogo trabalhar bem aqui texturas, quando você dá uma foto aqui na câmera, por exemplo, de 800mm, é isso? 180mm, cadê? Aqui, na câmera de 180mm, na lente, né, aqui a gente consegue ver bem a qualidade ali de textura aqui, principalmente em mais pertinho, assim, do rosto da Eloy. Calma lá, na lógica, não pira, não. E aqui a gente consegue ver bastante detalhe mesmo, dá pra ver a textura da tinta, mano, é realmente absurdo. Aqui dá pra você ver bastante ali as pinturas faciais, dá pra você ver... Mano, tá bonito mesmo, cara. Olha isso, peraí. Porra, foi até print aqui. Bonito! E se temos pinturas faciais novas, também temos aqui expressão facial, não poses. Também temos poses novas aqui, temos maneiras diferentes de posicionar a Eloy aqui no mundo. Deixa eu dar uma diminuída aqui no foco. Calma lá. E aqui, sem limite, temos ingênua, estilo, vitória, poder, alegre, amor, relívio. Já tinha várias e várias e várias poses mesmo pra Eloy no Zero Dawn, né? É interessante, tá meio que flicante ali, eu acho que é por conta do foco. Vou ter que ir mexendo o foco aqui pra dar uma melhorada ali na qualidade. Mas, sei lá, cara, já tinha realmente bastante opção ali de pose pro Zero Dawn. Caramba, tá bem flicante o foco ali na roupa, cara. Parece que ela tá, tipo, supersônica. Não é isso? Tempestade, abandonada, rumores. Caramba, tem realmente muita coisa. Humilde, ceder, surreal, dilema. E, pessoal, é nesse clima aqui de... calma lá. De humilde, piscadinha, que eu peço pros senhores aí aquele like maroto. Se inscrevam no canal se você gostou do conteúdo. Esse aqui foi o conteúdo extra aqui de Horizon from the West, versão digital, The Lush. Espero de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo. Se era uma dúvida de vocês aí, que... porra, ela está com o olho fechado. Vou ter que trocar isso aqui, hein? Você tá legal, Elay? Parabéns. Você tá muito humilde e... entretida. Parabéns. E é isso aí. Gostou do conteúdo? Já sabe. Eu sou o Goodogs, que eu não adianto. Não, mas não. Valeu, falou e... Fui-se! 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 Fui-se!